O vídeo de hoje foi feito totalmente por recomendações de inscritos. Muito obrigada por me darem ideias e compactuarem com o caos. E claro, deixei o meu preferido pro final. O primeiro SCP que vamos falar hoje é o 1064, que parece um simples anel feito de plástico rosa, mas ele foi feito pra conter uma velinha parecida com aquelas de bolos de aniversários. Como é de se imaginar, ele não tem nenhuma marca de nenhum fabricante, e nenhuma marca que diferencie o anel de outro. Parece simplesmente que eles foram fabricados em massa, e em quantidades absurdas. Se nenhuma vela for colocada nele, o anel não vai ter nenhum efeito, e as cobaias também não sentem nenhuma compulsão por colocar o anel nos seus dedos, ou de colocar uma vela nele. Mas quando uma vela é colocada no anel, e acesa quando está sendo usada, a cobaia pode sentir dois efeitos. Cerca de 80% das pessoas que usam o SCP vão dizer que a vela está de alguma forma ligada com a sua própria expectativa de vida. As pessoas afetadas por esse efeito maluco começam a acreditar que, à medida que a vela derrete, uma parte da sua vida também vai sendo tirada. As cobaias vão tentar apagar a vela de qualquer maneira possível, mas nunca vão tentar tirar o anel. Assim que a vela for apagada, a pessoa nunca mais vai querer tirar o anel, e vai querer continuar com a vela. Insistindo que agora, aquele SCP faz parte da própria cobaia. Nos 20% restantes dos casos, a cobaia vai dizer que viveu o tempo numa velocidade diferente, como se tudo ao seu redor tivesse acontecido muito mais rápido do que o normal. E por isso, enquanto a vela estiver acesa, eles vão falar mais lento do que o normal por pensarem que estão acelerados demais. E com certeza isso deve ser bem desconfortável, então a maioria nunca mais vai querer repetir esse experimento. Mas sempre tem algum que já quis usar o SCP novamente, pela falsa crença que ele é um anel que pode, de algum jeito, viajar no tempo. Alguns testes foram feitos, e tiveram um resultado final que o anel não acelera de jeito nenhum o envelhecimento da pessoa, nem mesmo que diminui a expectativa de vida. Eles parecem envelhecer num ritmo normal. E no teste sobre o segundo efeito, as atividades cerebrais não tiveram nenhuma alteração. Literalmente nada de estranho que sugira que a pessoa esteja vivendo numa velocidade diferente. Mesmo que tudo parecesse normal até então. Num adendo chamado 1064-A, nos arquivos do SCP, mostraram que uma cobaia morreu imediatamente depois que a vela foi queimada. Desde então, todos os testes foram cancelados, até que a causa da morte fosse descoberta. E no adendo 1064-B, foi dito para não colocarem novas velas para acender novamente o SCP. Até porque depois que isso foi feito, uma cobaia simplesmente arrancou seu próprio dedo com a borda de uma mesa. E acho que isso por si só já diz muito. Mas afinal de contas, essa vela está ligada com a sua expectativa de vida, ou não? Seguindo com a nossa lista, o SCP-1624 é um site chamado de www.loveinside.com. O layout e o design do site parecem ter sido feitos para encontros românticos online. Entre parasitas e os seus hospedeiros. Sim, é isso que você acabou de ouvir. Isso é um tipo de Tinder para parasitas e pessoas trocarem cantadas e marcarem encontros. Existem mais de 100 perfis de parasitas diferentes até agora. E dentre eles estão o SCP-940, SCP-1027, SCP-1429 e SCP-3060. As pessoas que entraram nesse site tem um perfil com o nome que eles querem, a idade convertida para humano e o tipo de parasita que eles querem se relacionar. Existem opções de entrar em contato, deixar um comentário no perfil ou denunciar o usuário por assédio. O mais misterioso é que quando o humano começa a interagir com o parasita no site, ele vai começar a mostrar sintomas como se ele já estivesse com o parasita no corpo, como perda de apetite, perda de peso e ser mais propenso a infecções, apesar de não existir nenhum parasita realmente ali. Daí pra frente, é só pra trás. As pessoas infectadas pelo SCP dizem que conseguem se comunicar com os parasitas, dizendo que conseguem falar com eles pelo seu estômago. Dependendo de como esse relacionamento aconteceu, eles vão ter reações diferentes. Pessoas que se relacionaram por vontade própria vão ter um relacionamento bom. Já os prisioneiros da fundação que foram forçados a isso vão dizer que tem um relacionamento abusivo com o parasita. Conforme o tempo passa, eles vão começar a namorar a criatura, chegando a assistir televisão, saindo de férias, vão comer alimentos que o parasita gosta e quando forem perguntados vão dizer que estão num relacionamento à distância. E se o hospedeiro estiver sendo infectado por um parasita real, ele vai deixar de ser afetado pelo SCP. Eles vão ficar muito tristes e vão se sentir infiéis ao parasita que estavam conversando pelo site de relacionamento. Aqui podemos ver um exemplo de perfil do parasita. Com o nome de Timmy J. Tênia. Idade 21 anos em anos parasitas e 3 a 2 semanas em anos humanos. Ocupação. Jogador profissional de basquete. Biografia. Fui levado ainda jovem para o colo de um humano, mas mesmo com toda aquela fama e atenção, eu queria mais. Comecei sozinho a jogar basquete profissional e consegui. Agora estou procurando alguém para compartilhar o resto da minha vida. Se você estiver interessado, tente entrar em contato com o meu coach que estou parasitando agora. Atualmente estou vivendo no seu colo. Procurando. Um homem. Em busca de uma alma gêmea para preencher um vazio dentro dele. 92% de água. Temperatura média de 36 graus. E 100% fiel. Com a nota especial de... Vegetarianos não precisam se inscrever. Por último, e o meu preferido, que não podemos ter acesso a ele de uma forma normal, só por um jeito anômalo. Então a contenção dele não é necessária. O SCP é basicamente um espaço extradimensional cúbico, que mede 10 quilômetros de uma borda a outra. Depois da morte de qualquer ser humano, a sua consciência é transportada para uma cópia do SCP. Eles vão aparecer lá do mesmo jeito que estavam depois que morreram, só que a sua saúde vai estar perfeita. Cada cópia do SCP é um ambiente oceânico, com uma única ilha tropical no centro. O ambiente fica numa temperatura que nunca muda, que seja agradável para o falecido. Além disso, o clima nunca fica violento ou de tempestade, com o sol permanecendo logo acima da ilha o tempo todo, deixando o lugar eternamente de dia. Como não parece existir vento natural dentro da ilha, parece não existir também atividade natural de água. Pessoas que tentam fugir acabam do outro lado do SCP, mas no mesmo lugar. Além disso, o tempo lá dentro é totalmente diferente do nosso, o que deixa tudo mais desesperador. A vida vegetal de lá produz diversas espécies diferentes de frutas tropicais. Também estão presentes outras frutas de espécies desconhecidas, que são parecidas com substâncias como álcool, metanfitamina e cocaína. A vida animal inclui diversas variedades de pássaros tropicais, borboletas e alguns exemplos de porcos domésticos. Na costa de cada ilha existe uma casa na praia, que contém várias comodidades e móveis para uma vida sustentável. Cada casa abriga até três humanos de preferência sexual do morador. Esses seres aparentemente não possuem vontade própria e são completamente leais ao falecido, mas são completamente idênticos a humanos normais. Se fugir não é uma opção e você está pensando em tirar a própria vida para tentar escapar de lá, sinto informar que não vai funcionar. Lesões sofridas dentro do SCP se curam normalmente. A morte é impossível. Lesões que aparentemente seriam fatais são recuperáveis, mesmo que seja de uma forma muito dolorosa. E é agora que o negócio fica bom. O departamento de teologia tática foi capaz de observar completamente uma instância com um equipamento de última geração, acoplada na alma de uma natureza memética e se funde com a consciência do hospedeiro, permitindo que os dados sejam retransmitidos de volta para o mundo físico. Ou seja, nós conseguimos observar uma pessoa falecida pelo tempo que nós quisermos de dentro do SCP. O equipamento foi aplicado secretamente em Paul Hiddleston, um homem de 34 anos com diagnóstico de câncer cerebral intratável. Hiddleston morreu logo depois e a sua consciência foi transportada diretamente para dentro do SCP. Hiddleston chegou na sua cópia do SCP. Ele está parado do lado de uma pequena casa da praia. Três mulheres, que aparentam ter 20 e poucos anos, saem de casa para cumprimentá-lo. Após recuperar sua compostura e se acostumar com o SCP, Hiddleston se sente confortável e começa a se envolver em atividades prazerosas como comer, beber, usar drogas e ter relações. Com o tempo, Hiddleston começa a beber e a comer frutas que alteram a mente com muito mais frequência que o normal, fazendo isso mais do que qualquer outra atividade. Hiddleston começa a deixar de comer por bastante tempo. Ele ocasionalmente tenta conversar com as mulheres da ilha, mas fica frustrado com a falta de personalidade delas. Hiddleston para completamente de fazer tudo, passando grande parte do seu tempo vagando pelo SCP. Ele entra em pânico e tenta deixar a ilha, construindo uma jangada com uma das árvores da ilha. Cada vez que ele chega perto da borda do SCP, ele aparece do lado oposto. Depois de várias tentativas, ele desmaia em desespero por vários dias até recuperar a compostura e continuar com suas atividades anteriores. Hiddleston usa a vida selvagem e a vida vegetal da ilha para começar a realizar atividades culinárias. Ele constrói fazendas e currais para criar animais. Seu estado mental melhora à medida que ele continua a desenvolver suas habilidades. Ele se tornou um especialista em culinária, fazendo pratos que se lembra de cabeça e criando novos. Hiddleston continua seus esforços, mesmo que começou a demonstrar sinais de cansaço e tédio. Mais uma vez ele voltou a um estado depressivo. Ele busca outras formas de ocupar o seu tempo e eventualmente começa a estudar construção. Ele começa a construir ferramentas e equipamentos para construção. Depois de muitas tentativas e erros, Hiddleston monta sua primeira casa e ele continua construindo. Ele é capaz de cobrir a ilha com estruturas rudimentares, então concentra seus esforços na manutenção e modernização das estruturas, até dominar sua fortificação. Através de estudo, experimentos e experiência, conseguiu fortalecer totalmente cada estrutura. Ele começa a expandir elas, adicionando histórias e decorações extras, além de construir diversas embarcações. Os esforços de Hiddleston lentamente começam a diminuir novamente à medida que sua capacidade de produzir madeira e colher recursos naturais atinge o equilíbrio com a sua expansão na construção. Ele começa a demolir e reconstruir estruturas, deixando elas cada vez mais modernas. Apesar da sua atividade frequente, Hiddleston apresenta piora nos sintomas de depressão e ansiedade e começa a considerar seriamente o conceito de vida sem fim. Seu estado mental continua a piorar, enquanto ele procura maneiras de manter a sua mente sã. Hiddleston começa a destruir suas estruturas sem motivo. Toda a aldeia é demolida depois de vários meses e então ele começa a reconstruir novamente. Hiddleston ataca as três mulheres, destruindo os seus corpos. Ele mostra sintomas de forte estresse depois de fazer isso e tenta, mas não consegue tirar a sua própria vida se afogando. Ele continua a construir ao longo do tempo, mas enquanto constrói, começa a se machucar a si mesmo de propósito. As três mulheres estão totalmente reunidas e a essa altura, Hiddleston ficou insensível ao conceito de violência e começou a fazer experiências corporais com elas. Hiddleston constrói uma estrutura feita para esmagá-lo até a morte, sob o peso de várias milhares de toneladas de madeira e pedra. Após a ativação, ele mutila e destrói completamente o seu corpo. Hiddleston está totalmente curado. Embora a experiência pareça ter sido insuportavelmente dolorosa para ele, a dor permite-lhe aliviar o tédio. Ele repete o processo de várias maneiras diferentes. Hiddleston se queima vivo. Seu corpo é totalmente reduzido a cinzas, antes que o fogo se apague naturalmente. Hiddleston está totalmente curado. Ele faz várias tentativas autodestrutivas semelhantes contra si mesmo. Cada vez fica mais insensível à experiência. Hiddleston deixa de exibir racionalidade enquanto luta para encontrar novos estímulos com o passar dos milênios. Hiddleston tenta ir embora da ilha. Ele falha. Hiddleston olha em direção ao sol. Todas as ações possíveis dentro do SCP foram teoricamente alcançadas. E mesmo depois de tudo isso, todos esses anos, apenas um segundo da eternidade se passou.